E durante conversa com apoiadores no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a Globo pela informação divulgada sobre a queda nos casos de homicídio em 2021. O veículo de imprensa afirmou que a diminuição dos assassinatos no Brasil se dá pela profissionalização dos traficantes, que passaram a matar menos. Vocês viram, peraí, vocês viram o antinome? Mandaram pra mim que eu não assisto aquela porcaria internacional, né? Isso que é a causa da diminuição do número de homicídios no Brasil é que os traficantes estão mais civilizados, estão matando menos. Isso não colocou moral, presidente. E assim é a questão do armamento, né? Bolsonaro concluiu dizendo que se o número de homicídios crescesse, o aumento no número de armas registradas seria apontada como causa. Zé. Olha, existe mesmo uma tese e debatida, inclusive no Congresso Nacional, nessa história de profissionalização do crime. Qual é a tese? Gente, deixa eu te falar, não é o que eu defendo. Estou dizendo qual é a tese. A história é a seguinte, que a polícia está tirando, matando e prendendo os líderes do tráfico. E cada vez jovens estão assumindo mais posição de destaque. E por natureza, até por força de hormônios, os jovens seriam muito mais agressivos e disputariam muito mais pontos. Daí o aumento da matança. Com esta, vamos dizer, esse acordo, esta tolerância dos líderes do tráfico, haveria uma calmaria na criminalidade e aí sim os crimes, quer dizer, as mortes cairiam. Veja que raciocínio louco, veja que tese maluca. Eu estou te dizendo, é uma tese envolvida em papel de presente, discutida inclusive no Congresso Nacional. Agora, de que forma atender e seguir essa tese? Seria o seguinte, olha, esse traficante aqui, ele já tem uma certa experiência, a idade dá uma certa, digamos, acalma a situação e vamos deixar ele fazer o tráfico, porque ele já está experiente, não vai matar adversário. Veja que debate fora da caixinha. Na verdade, é o seguinte, caiu mesmo o índice de crimes, isso é visível. No Nordeste caiu menos, mas no Sul caiu mais, no Sul e Sudeste caiu sim. E a única coisa de anormal ou de diferente que tem é exatamente o aumento da possibilidade de se ter porte de armas. É sempre assim. A Rússia se armou e colocou ogivas nucleares não foi só para gastar dinheiro, não, foi para se respeitar. Então, as armas, como nas relações internacionais e nas relações internas, impõem realmente esse efeito. Agora, dizer que os jovens estão assumindo liderança do crime e isto aumenta a criminalidade e agora tem um caminho oposto, é pensar fora da caixinha demais, né?